Quatro horas em ponto, vou precisar encerrar a edição, mas você que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan, siga agora com o 3 em 1, Soraya Lawandi, agora toma conta aqui da casinha e vai seguir com as informações aqui pra você. Soraya, bom programa, boa tarde. Obrigada, Lívia, boa tarde pra você e a toda a bancada do Linha de Frente. Agora sim, seguimos ao vivo aqui com o 3 em 1 pra todo o Brasil, que sá para o mundo, estamos conectados em toda...